Música Vou cobrir a sobrancelha com um pincel e uma salda marrom Um pincel bem enchanturado, que é esse corte aqui Vou aplicar um iluminador logo abaixo da linha da sobrancelha Agora a gente vai aplicar a sombra escura E toda a extensão da pálpebra Abre o olho Abre o olho Eu vou ter um pincel de cerdas arrependadas E vou esfumar bastante essa sombra A sombra escura E toda a pálpebra móvel Um pouquinho do côncavo também Concavo essa parte aqui Do ossinho, logo abaixo do ossinho Essa E eu estou esfumando com esse pincel de cerdas arredondadas Toda a extensão da pálpebra móvel Que é essa daqui de dentro Para que a sombra se espalhe bastante Essa sombra escura Abre Eu vou usar um lápis Mais molinho aqui E vou riscar Esse daqui Em cima do cílio superior Olha pra cima Embaixo Aqui Eu vou precisar usar um mais durinho Que não escorra Para não causar borrões Vou usar esse aqui no outro lado Vou usar aqui na parte de baixo Na pálpebra inferior Um lápis que não escorra E na parte de cima Um lápis mais Molinho Para eu esfumar um pouco mais esse olho Vai ter um efeito mais escuro Lindo Vou esfumar aqui Também Vai ter um efeito mais escuro A parte de baixo Eu vou esfumar também Olha pra cima Eu vou pegar um Cantinho De cílio Aqui Vou aplicar a colinha Deixa eu secar um pouquinho E vou aplicar aqui Enfim Ela já tem bastante Cílios Então eu vou aplicar Só essa ponta Para dar um efeito Interessante Vou aplicar a cola Sera um pouquinho E vou aplicar aqui Nesse cantinho Precisa deixar secar Um pouco a cola Para você delinear Logo a cola Esse passo Então eu estou Esfumando Misturando As sombras Para não ficar marcado Para ter um bom resultado Aqui eu estou esfumando Novamente Do outro lado Para a sombra Fundir O tom Um ou outro Vou esfumar Aqui embaixo Também O que você está usando Para esfumar? Eu estou usando um pincel Com certas bem macias Eu já apliquei a sombra E agora eu estou esfumando Estou fundindo os tons Esfumando E misturando Que o esfumar É o misturar mesmo Vou passar um lápis Aqui dentro Na marca Da água Dos olhos Linha da água Um lápis de preferência Que não escorra Porque aqui é bem perigoso Sempre escorre Então tem que tomar cuidado Eu escolhi um produto De boa qualidade Para usar Nessa região Vou aplicar a máscara Dos cílios Para alongar mais Ainda E dar o acabamento Fazer o acabamento Dos olhos Da maquiagem dos olhos Máscara é bem importante Você pode ir construindo Aplica um pouco Deixa secar um pouco Passa para o outro olho E você pode voltar No outro Que você já fez E fazer um pouco mais Se você quiser um resultado Maior 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 Produtos Se você quiser aplicar Mais produtos Você pode Construir a maquiagem Ficando com duas ou três vezes Mais a sua máscara Doce Isso Eu vou passar um pouco Embaixo Para a gente Trabalhar um pouco Embaixo Para a gente Trabalhar um pouco Dramático Agora eu vou usar um Orolinador Um pouquinho Aqui Nessa região Aqui Aqui Vou usar um pouco A minha peça Aqui Na ponta do nariz E no queixo E aqui Nas maçãs E ao invés das maçãs Tanto para mais profundidade Agora eu vou aplicar o blush Vou misturar um pouco os tons Eu quero um resultado Um efeito aqui de gogou Em cima das maçãs E agora eu vou passar um batom Um pincel O efeito do pincel Torna mais duradouro E fica mais bem aplicado E agora é só você pensar Que essa maquiagem se prolongue Por mais tempo Você pode usar Um fixador de maquiagem Você dá um jato Nessa distância Mais ou menos De 20 a 30 centímetros E aí você vai ter um bom resultado Olha aqui E aí você vai ter um bom resultado